Música Dona Vera Barroso vai explicar que quadro é esse? Esse quadro, Anselmo, é de um pintor chamado Hélio Schillinger, é de 1903, e ele retratou toda a intelectualidade do Rio de Janeiro dessa época. O João do Rio está ali, naquele canto, de chapéu coco, luvinha branca e bengalinha. Só tem gente inteligente nesse quadro, Anselmo. Ele é do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Lindo, não é? Muito bonito. Agora, Vera, eu como jornalista, o meu encanto especial com o João do Rio é o seguinte, é porque eu acho que ele foi o primeiro grande repórter brasileiro. Na verdade, antes dele, a imprensa era uma coisa assim de elite. Os grandes intelectuais escreviam artigos, os políticos escreviam artigos. A ideia de uma imprensa voltada para a rua, voltada para te cobrir, descrever os bastidores da cidade, a vida dos lixeiros, isso o João do Rio foi pioneiro. Ele realmente pôs a mão na massa e, portanto, ele merece o título de um dos primeiros repórteres do Brasil. Era um profissional, ganhava dinheiro com isso. Vivia disso, vivia disso. Aliás, eu soube, ele foi um dos primeiros caras a morar na rua, na Avenida Viração do Ipanema, não foi? Exatamente. Descobriu o Ipanema. Era o menino do Rio. O João do Rio, ele tem a qualidade, que é uma coisa que depois vira uma marca na nossa literatura, é que ele traz para a crônica elementos do discurso narrativo literário tradicional. Personagens, ele tem seus alter-egos que funcionam, que é uma coisa que, por exemplo, Drummond vai fazer com o João Brandão. E ele faz com o Barão de Belfort, ele faz com Joe, ele faz com... Enfim, são personas ou máscaras que ele se utiliza para poder falar de várias formas e de formas diferenciadas dentro da crônica. O estilo dele chama crônica-reportagem. Ele não fazia só uma crônica, porque ele tinha muito essa preocupação, ele foi muito inovador nisso, inclusive ele foi considerado um pioneiro do jornalismo investigativo no Brasil. Então ele sempre romanceava um pouco em cima do que ele observava. Então, por exemplo, os mendigos, ele tem crônicas que chamam os mendigos de os mordedores, né, que ele tenta caracterizar. Ele mostra o mendigo, na verdade, como um malandro, né, o que a gente hoje em dia conhece, enfim, no repertório da cultura nacional como um malandro, né, aquele cara que se tenta dar pequenos golpes, que tenta sempre seduzir o transeúntico a algum tipo de pequena chantagem ou de pequeno... Então, para ele o mendigo não é só um mendigo, é um mordedor. Está claro, fica com esta despesinha a mais, 500 réis aos sábados. É melhor dar a um pobre do que tomar um chope. Peço, porém, para notares que não sou mordedor, sou mendigo, esmolo, esmolo há 20 anos. Tens diante de ti um mendigo autêntico. João do Rio Uma coisa interessante também no texto do João do Rio é que ele é muito culto, isso você vê no texto, mas ele também é coloquial. Então, ele é fácil de ler, ele é divertido e, inclusive, atual hoje em dia, né. A maioria dos autores dessa época a gente lê um pouco como de época, né, você tem que saber que aqueles pronomes, hoje em dia, se põem de outra maneira e tal. E o João do Rio, ele chega quase na linguagem falada. É muito interessante porque é antes de tudo, ele era um precursor de várias coisas. Quer ver outras coisas? Por exemplo, ele já era a favor do voto feminino, que só houve em 1930. Ele era a favor do divórcio, que só houve em 1970. Ele era a favor dos direitos trabalhistas e a CLT só foi feita em 1934, acho, ou 33. Ou seja, ele já era um precursor que os inimigos... Ele é um novidadeiro, qualquer novidade ele adere. Mas não era bem assim, ele só aderiu às boas novidades, novidades progressistas. Ele nunca foi uma pessoa reacionária, não apoiou nenhum grupo reacionário. Pelo contrário, ele sempre procurou estar próximo às ideias de vanguarda. Não só literárias, como políticas também. Em 1902, João do Rio tenta entrar para o Itamaraty, mas é recusado pelo barão do Rio Branco, provavelmente por ser gordo, amulatado e homossexual. Eu queria que você lesse um trechinho de algum... Qual você escolheu? Cordões. Eu vou ler logo o comecinho de Cordões, que é... Fala do Carnaval, que ele diz assim... Era em plena rua do ouvidor, não se podia andar, a multidão apertava-se sufocada, havia sujeitos com gestos, reforçando a passagem com os cotovelos, mulheres afogueadas, crianças a gritar, tipos que berravam pilheres. A rua resume para o animal civilizado todo o conforto humano, dali luz, luxo, bem-estar, comodidade e até impressões selvagens no adejar das árvores e no trinar dos pássaros. A rua nasce como o homem do soluço, do espasmo, a suor humano na argamassa do seu calçamento. Ah, muito bom. Os contos do João do Rio até hoje são lidos por todo mundo, ninguém cita nem o que estão fazendo, principalmente o bebê da tarlatana cor-de-rosa, que é a expressão mais legal dessa coisa do carioca, que gosta de tocar, gosta de tirar e tal do carnaval, em que ele sacou isso, mostrando do outro lado a tragicidade dessa cidade, compondo esse quadro da modernidade carioca, da alegria e da tristeza no mesmo lugar e no mesmo espaço. É sintomático que João do Rio tem um conto chamado O Bebê de Tarlatana Rosa, que é a história de um carnaval em que ele encontra uma moça, uma pessoa vestida de bebê, que tem um nariz de tarlatana. Tarlatana é aquele tecido engomado, que se chama também... Enfim, aquele tecido engomado que fazem máscaras e tal. E ela tinha um nariz, um nariz arrebitado de tarlatana. E lá pelas tantas, ele se apaixona pela figura, ele tira o nariz e existe um buraco no rosto, um buraco sangrento, horroroso. Essa é uma metáfora do Rio de Janeiro, que se queria uma Paris tropical, mas que tinha as mazelas da cidade colonial, da cidade imperial, e que não era só a grande avenida que disfarçava, que resolvia isso. O Rio de Janeiro ainda tinha um nariz de tarlatana. No dia 7 de maio de 1910, João do Rio foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira 26. Ele foi o primeiro a tomar posse, usando o fardão dos imortais. Como era a relação do João do Rio com a ABL? Como é que ele entrou? Como é que foi isso? Para João do Rio, eu diria para você que era como se entrar na academia fosse uma desforra de tudo aquilo que ele havia sofrido. Tanto que ele tenta entrar duas vezes. E, na verdade, a história da academia começa quando ele quer ser diplomata. E o barão do Rio Branco diz para ele que, infelizmente, não poderá ser negro, homossexual. Isso mudava toda a imagem da diplomacia brasileira. E depois ele vai tentar entrar na academia, e a primeira vez ele é evidentemente derrotado, mas na segunda vez, como ele é um cara que percebe muito onde ele está e as relações, ele consegue entrar na academia. O objetivo dele era simplesmente mostrar para as pessoas que ele era um cara bom. Durante todo o dia 23 de junho de 1921, João do Rio se sentiu mal. Ao pegar um táxi, pediu ao motorista que parasse e lhe trouxesse um copo d'água. Antes que o socorro chegasse, ele faleceu, vítima de um infarte. Foi o enterro mais frequentado, acho que durante muitos anos. A cidade parece que tinha 400 mil habitantes por aí. É estimado 100 mil. Ou seja, de cada quatro pessoas, uma veio. E de todas as classes sociais. Porque aí veio assim, Bloco da Rosa Branca, lá do Estácio, aí veio a Academia Brasileira de Letras, aí vinha a Igreja Positivista, aí vinha o Jornal X, o Jornal Y, a Embaixada de Portugal. Teve três presidentes da República, o Velório, o Nilo Pessanho, o Hermes da Fonseca, e... Não, dois presidentes e um quase, o Rui Barbosa. Foi um grande acontecimento. E ele, de certa forma, talvez por preconceito, talvez pela sua postura dandesca, talvez mesmo por homofobia, ele ficou esquecido e foi recuperado muito recentemente. Acho que envolveu muito a ideia da capacidade que o João do Rio teve de ser o personagem da cidade. Porque ele é, talvez, a alma mais sensível na captação daquilo que é esse espírito carioca. Essa coisa do carioca, o João do Rio pegou, entendeu, refletiu sobre ela, escreveu sobre ela, e fez tudo aquilo que é a coisa mais importante para a literatura carioca, especificamente, que é mostrar que a crônica não é uma coisa ligeira, banal e etc. o João do Rio pegou, e a janela, que é um descoberto de a vida do Rio, usa, o dia, o dia do Rio, gesa, o dia do Rio, o dia do Rio, o dia do Rio, do Rio, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto